Música Iris Estefanelli, mas que ideia criativa sensacional invadiu o cenário do TV Fama? Você quer arranjar briga com o Nelson Rubens e o Estefanelli? É o senhor, ok, 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 ok. Mas você me arranca do cenário do Mega Senha, eu gravando aqui? Bem famoso, querendo ser lembrado. Madrid. Real. M.C. Gui. Um pouquinho, você quer explicar para os nossos internautores? Isso. Nós estamos aqui para falar do programa Mega Senha que vai à hora amanhã. Isso. E nós temos o Mega Senha, você sabe que a cada semana quatro pessoas que estão participando, tentando aí realizar seus sonhos, tentando mudar sua vida, tentando ganhar prêmios. E nós temos sempre pelo menos dois famosos. Os dois famosos de hoje, um é este colosso, esse escultural. Bem famoso, querendo puxar o tapete. Um minuto e meio no relógio. O que é isso? Janaína Santucci. Ex-DJ, ex-Playmate, ex-Tintor de incêndio, ex-do-outro, ex-monte de coisa, ex-piração. Mas ainda é gostosa, isso é o que importa. Isso diz você, minha filha, eu sou, diz você. Pode botar, Iris e Stefanelli jogam nos dois times. Eu não, não. Mas ela é bonita, a gente tem que confiar. Eu, a minha chuteira está pendurada lá em cima, ainda tem a ano. Aposentado. Perguntar, quem é a esposa, a cabra é a esposa de quem? É a esposa. Do cabrito. É do buraco. Não falei. Depois dessa. Não tem mais uma. Depois dessa. E a Jane, ela é esposa de quem? Do Tarzan. Não, do Erundi. Essa ela tentou. É do Erundi. É Jane Erundi. Que Tarzan. Esse é estrangeiro. Tem esse também. Nós precisamos promover a cultura nacional. Eu sei, esse eu sei. Você está percebendo que o programa está pegando fogo. Programa sensacional. Nós temos o MCV. Cama. Sala. Não! Um, três, quatro. E nós temos a Janaína aqui. Nós temos naturalmente, como sempre, a Iri Stefanielli perturbando. Eu não vou incomodar mais vocês aqui no TV Fama. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Se você quiser dar risada, você já sabe. Mega Senha é quando? Amanhã, sábado, 11 da noite. Ufa! Aonde? Aqui, meu povo, na rede TV Ló. É isso aí. Estou te esperando. Segue daí, Nelson Rubens. Desculpa pela invasão. Estou indo embora do teu cenário. Tchau!